JAU terá carnaval popular. São 21 atrações que irão movimentar a cidade entre os dias 1 e 4 de março. Em entrevista coletiva, o prefeito Rafael Agostini anunciou a agenda de atividades do Carnaval JAU Folia 2014. Entre as principais atrações estão a realização de um baile carnavalesco na tradicional sede do JAU Clube do Centro. E a apresentação de shows do grupo Catinguelê, Sinhá e Barulhinho Bom. Os festejos também serão realizados no Centro Histórico da cidade, com a presença de blocos independentes. Os grupos irão se concentrar na Praça Siqueira Campos, no domingo de Carnaval. Na terça-feira, o público poderá prestigiar o batuque da Escola de Samba Unidos da Vila 15. O secretário de Cultura, Esporte e Turismo, Hamilton Chaves, ressaltou a diversidade de atrações da agenda cultural. De grandes nomes, estamos trazendo a banda Catinguelê, o grupo Sinhá, que já é super reconhecido aqui na região, o Barulhinho Bom, a banda Longa Metragem. Vamos ter o Samba Gol, que vai ser uma festa com futebol, com samba, lá na Praça do Museu. Então, nós tentamos, os grupos de Escola de Samba, o grupo da Vila 15, a Mukengue, os blocos que vão desfilar, há mais de seis blocos já confirmados. Então, nós estamos tentando fazer um misto de um carnaval que atenda a toda a população e resgate um pouco do carnaval tradicional, tanto de salão como de desfiles. De acordo com o prefeito Rafael Agostini, o Jaú Folia apresenta uma programação de qualidade e com gastos modestos. Ao contrário do que acontece em outras cidades, onde o pessoal está gastando quantidades imensas de recursos públicos com festa, nós aqui estamos conseguindo trazer eventos de qualidade e gastando muito pouco. Nós estamos aí fazendo um carnaval com mais de 20 atrações, gastando menos de 60 mil reais. As atrações carnavalescas também irão aos bairros de Pouso Alegre, Jardim Padre Augusto Sani e Distrito de Potunduba. Os vereadores que participaram da entrevista coletiva gostaram da programação diversificada e gratuita. Também acho muito importante o fato de nós podermos levar a festividade para as pessoas, para perto das pessoas, para os bairros. Tirar apenas do centro, levar para o Distrito de Potunduba, levar para os lugares onde as pessoas estão. Vai ser um evento gratuito para toda a população. A participação da população também é fundamental. Então eu acho que está de parabéns a administração, a Secretaria de Cultura, que vai levar em diversos bairros, além da parte central do município. E é isso que a gente espera, levar para a população esse divertimento, essas atrações belíssimas que vão acontecer nesse carnaval de 2014 em Jaú. Acompanhe a programação completa. No dia 1º de março, sábado, será realizada a apresentação do Bloco Patrimônio do Brasil e Filhos de Ilunga, na Praça da República, ao meio-dia. No Museu Municipal, será realizado o Jaú Samba Gol, do meio-dia às 4 da tarde. No Museu Municipal, show com as bandas vencedoras do Jaú Samba Gol, às 8 horas da noite. Na rua Campos Salles, às 7 horas da noite, banda Barulhinho Bom e Batucada do Bacalhau. No Distrito de Potunduva, às 8 da noite, concentração de carnaval. No Pouso Alegre, às 10 da noite, baile de carnaval do Pouso Alegre, banda Explosão 3D, na Associação de Moradores do Bairro. No domingo, 2 de março, em Pouso Alegre, às 3 da tarde, acontece a matinê de carnaval, banda Explosão 3D. Às 4 da tarde, na Praça Siqueira Campos, concentração dos blocos. Banda Carlos Gomes, bloco Afro Amuquengue, bloco Saco do João, Humanos, Circênico, bloco da Bocada, bloco do Jaú Clube. Na rua Campos Salles, às 7 da noite, Batucada do Bacalhau, entre a Marechal e 13 de maio. Às 8 horas da noite, no Cartódromo, concentração de carnaval, banda Barulhinho Bom e grupo Catinguelê. Às 8 da noite, no Distrito de Potunduva, concentração de carnaval. No dia 3 de março, segunda-feira, Batucada do Bacalhau, às 7 horas da noite, na rua Campos Salles. No Distrito de Potunduva, será realizada a concentração de carnaval, às 8 horas da noite. No Jardim Padre Augusto Sane, às 8 horas da noite, o tradicional Carna Sane, com a apresentação do bloco Corredores do Samba e show com banda de pagode. Às 8 horas, no Parque do Rio Jaú, se apresenta o grupo Sinhá e a banda Longa Metragem. Às 10 horas, no Pouso Alegre, na Associação de Moradores, terá o baile de carnaval do Pouso Alegre. Na terça-feira, dia 4 de março, às 3 da tarde, matinê de carnaval no Pouso Alegre. Às 6 da tarde, acontece a concentração de samba com o professor Clayton, na Praça Siqueira Campos. Às 7 horas da noite, Batucada do Bacalhau, na rua Campos Salles. Às 7 da noite, Escola de Samba Unidos da Vila 15 se apresenta no Centro Histórico. Às 9 da noite, será realizado o Baile da Saudade, no Jaú Clube do Centro, com a banda Unidos da Jovem Banda.